Erro principal, achar que eu era bom o suficiente pra não buscar conteúdo. Então, tipo, foi dois anos investindo tempo, dinheiro, tendo resultado, mas não pá! A partir do momento que eu tive o pá, é que eu me conectei com a galera, comecei a participar mais de evento, comecei a investir em conhecimento. Eu achava, caramba, velho, tinha esse custo de 2 mil contas, é muito caro, muito caro mesmo, podendo pagar.